Em sua reportagem de capa, a Veja, que pertence a um varejista e foi resgatada com o dinheiro da André Esteves, retratou o Bolsonaro como um construtor de pontes, a imagem perfeita. Assim como nos tempos da Odebrecht e da Oeste, teremos de pagar muita obra superfaturada pela frente. Para atravessar essas pontes, até a direita boa vai ter de pagar pedágio. Legenda Adriana Zanotto